Você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo decorei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir, mas por favor Não leve a mão Eu só quero que você me queira Não leve a mão Ando meio desligado Eu nem sinto os meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois o beijo que eu já sonhei Sonhei, vai sentir Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira 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 Obrigada Estamos com um problema aqui no som Um, dois Som, som Alô, alô Alô, alô 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 Tem algum arciano aí Marte Alô, alô Um, dois Câmbio Marte Câmbio Um, dois É Alô Alô Alô, alô Marciano Aqui quem fala É da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano Está na maior fissura Porque está cada vez mais Down A raiz A raiz A raiz A raiz A raiz A raiz Alô 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 Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Marciano 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 Alô Alô Marciano A crise está virando zona Cada um por si Todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito rei aí pedindo euforria Porque está cada vez mais Down Na raiz Alô, alô, Marciano. A coisa está ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça, o muro começou a pichar. Água em Marte, considerada a maior descoberta do ano. A confirmação da existência de água em Marte pela Agência Espacial Americana NASA ficou no topo da lista dos 10 avanços científicos mais importantes do começo do século XXI. A confirmação de que existiu água líquida à superfície em Marte foi resultado dos trabalhos no terreno de dois robôs geológicos da NASA, que é o noroplaneta desde janeiro, foi considerada a descoberta do ano pela Science, uma das mais pertinentes revistas científicas do mundo. Dois caixotes inanimados, com rodinhas em cada braço. Andam a viajar por um paleta que nunca nenhum homem pisou. Justificou um dos responsáveis pela perspectiva revista. Descobriram outro lugar no universo onde pode ter sido existido. Vida. Descobriram outro local no universo onde pode ter existido. Vida. Justificou. Descobriram outro lugar no universo onde pode ter existido. Vida. Justificou. Justificou. Marciano. Alô, alô. Down, 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 down. Yeah, yeah, yeah Música É um caso sério. O meu amor pelo Brasil é um caso sério.